E aí galera, nova invenção agora vai ser um canhão de papelão que lança lápis Vamos ver se vai dar certo Bom, eu cortei vários pedaços de papelão, caixa de tênis, cortei E vou tentar fazer Seringa, os lápis, algum tipo de cola, você tem aí, eu vou usar o Super Bonder Certo seria cola quente, mas eu não tenho ainda Um pedacinho de plástico, bem duro Borracha, pra amarrar e é isso Então vamos lá O que que eu vou começar, eu cortei um pedaço de lápis, dá mais ou menos uns 8 centímetros e meio Vou amarrar a seringa aqui, bem no meio dele Assim, ó Vou amarrar aqui, pra vocês verem Ó galera, acabei de amarrar a seringa Ó o jeito que ficou Esse vai ser o esquema Beleza, essa parte aqui tá pronta Agora, vou pegar o pedaço de papelão, ó, eu marquei, ó Mais ou menos um centímetro Vou ter que dobrar esse aqui Fazer um quadrado Esse aqui também E esse aqui Então eu vou dobrar esse aqui, pra vocês verem como vai ficar Beleza Ó galera, dobrei Ó, pode olhar Vai ficar um quadrado, ó Quadrado, beleza Sobrou essa partinha Não é pra ficar assim mesmo Sobrou um pedacinho aqui Agora eu vou colar esse aqui Tá, pra ele não ficar solto Bom galera, ó Dobrei, colei E outra O lápis, ele tem que passar aqui, ó Sem grudar nas laterais Então, ó, eu vou soltar ele aqui, ó Ó Tá vendo, ó Ele sai do outro lado tranquilo Sem Se grudar Beleza Bom, vamos pro próximo passo Agora eu vou cortar as rodinhas Tá Ó, cortei as duas rodinhas Beleza E aí agora vamos montar Deixa eu ver aqui Agora Vamos fazer essa parte aqui, ó A gente precisa Fazer um quadrado Cobrir o lápis Três lados, ó Então eu vou Fazer uma dobra Igual Daqui, ó Só que um lado vai ficar Sem, né Vai ficar um U, né Um U Beleza? Vou fazer isso Ó galera Não era que isso aqui Não era que isso aqui, ó Fiz o U, ó Encaixar aqui dentro Sobra umas lateralsinhas Pra encaixar a roda Beleza? Ó Vai ficar assim Agora eu vou passar Uma cola aqui Pra ficar firme Galera, ó Depois que colei aqui, ó Agora eu vou encaixar as rodinhas Né Ó E aí depois Já tá quase acabando Ó galera Cachei as rodinhas Ó E agora esse aqui, ó Ele vai aqui, ó Beleza? A gente vai passar aqui Por dentro Aí ele vai aqui, ó E aí a gente já Ganha da forma Pro Pro Um canhão Ó Beleza? Colar ele aí agora Pra gente Quase terminar Beleza galera, ó Colei Já tá quase pronto Agora pra ele não Ficar assim Eu vou colar Outro Pedacinho de Papelão aqui, ó Até aqui atrás Descer ali E vir até aqui Bom galera, ó Colei embaixo Tá vendo? Ó E agora nós Chegamos no No final do canhão Eu encaixo Eu encaixo o lápis Aqui, ó Pegar o amarelo Ó Beleza Agora O que que eu vou fazer? Vamos ver até onde O lápis vai aqui Colocar ele Por aqui Tem que fazer um teste Ó Mais ou menos Aqui Então nós vamos Fazer um buraquinho Aqui no canto Pra encaixar Esse pretinho Aqui, ó Ele vai ser Puxou ele Vai acontecer o disparo Entendeu? Ele vai ser O botão de Ligar Beleza Ó Bem aqui, ó Então eu vou fazer isso Bom galera, ó Fiz o buraquinho aqui, ó Só vou encaixar agora Beleza Então aqui Tá pronto O lápis não passa A gente vai pegar Acaixar aqui E aí puxa Até lá Opa Pronto Tá feito Beleza Mostrar melhor agora Como que vai ser o lançamento Bom, agora Presta atenção Vou tirar a chavinha, ó Tem uma força da pica Vou mostrar agora longe Pra vocês verem até onde vai o lápis Bom galera, agora Agora nós vamos pro lançamento, hein Viu? Foi longe Ainda bateu na parede lá, ó Esse é o canhão Bruto Vou extrair ele melhor aqui pra vocês Ó Poxou Beleza É isso aí Mais uma invenção Tchau 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 Obrigado.